Oi gente, e aí? Como é que vocês estão? Nesse vídeo eu venho trazer a pedido de uma única pessoa que me pediu Mas ela pediu, então estamos aqui pra conceber o seu pedido O vídeo de hoje é falando sobre cortes de cabelo Mas pra você continuar assistindo esse vídeo, você tem que ter visto esse daqui de cima Que eu explico passo a passo como é que você vai saber qual o formato do seu rosto É extremamente importante saber o formato do seu rosto Antes de querer cortar o seu cabelo Então vai lá dar uma olhada e depois volta aqui pra gente continuar esse vídeo, tá bom? Antes de tudo eu quero pedir pra você deixar já o seu like ou o seu dislike Se você não gostar desse vídeo E se inscrever também no canal pra sempre estar acompanhando aqui as novidades de vídeos que tem toda semana Ah, e ativa as notificações porque nem sempre tem dia certo pra sair o vídeo Então com as notificações fica muito melhor de você saber quando vai sair Só tem um parém que eu queria dizer aqui que é Se você tem um corte de cabelo X e um rosto Y que aqui eu falei que não combina Ou então que eu não mencionei nesse vídeo, não te preocupa Você pode ter o rosto que você tem com qualquer tipo de cabelo que você quiser ter É uma oportunidade sua de brincar com seu cabelo, com seu estilo, com tudo Aqui é só mais uma forma de realçar ainda mais sua beleza Então não se estresse, tranquila Que se você quiser agregar algo do que eu disse aqui pro seu estilo Ótimo, se não você tá linda do jeito que você tá também Primeiro de tudo, já que você já sabe qual é o seu formato de rosto Eu vou mostrar aqui uma diferença gigante Que um tipo de cabelo, maquiagem e forma de como você reparte seu cabelo muda muito Em como a gente vai conseguir ver o resultado final Olha só essa foto da Raiz do Nicássio Nessa foto dela, ela tá com esse degradê aí de loiro no cabelo Uma morena iluminada com o cabelo partido ao meio E um volumão assim da altura da orelha pras pontas A gente vê que o rosto dela aí é um rosto longo, é um rosto retângulo Passando pra essa outra foto, que já é ela morena Que o cabelo dela já dá partido de lado O que é que a gente nota? Que o rosto dela nessa foto tá oval Aí você para e pensa Nossa, mas na primeira foto o rosto dela tava meio coberto assim pelo cabelo Então não dava pra ver bem quais eram os traços dela E nessa daqui já dá pra ver metade E nessa última foto a gente consegue ver que o rosto dela é uma mistura dos dois Ele é um rosto longo, mas ele é ovalado Então dá muito pra você brincar com as formas do seu rosto De acordo com as fotos que você tira, com a maquiagem que você coloca e a posição do seu cabelo No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cortes de cabelo O que fica melhor, o que combina com cada tipo de rosto Mas tá vendo como dá pra fazer uma mudança incrível? Vamos começar então por um dos rostos que você olha assim de cara e já sabe qual é Rosto redondo Nesse vídeo aqui não vai ter cabelos lisos Porque é um tipo de cabelo que é muito mais fácil de você encontrar em qualquer pesquisa do Google Eu, por exemplo, pesquisei no Pinterest e lá sempre que eu colocava rosto oval, rosto quadrado, rosto redondo Apareciam milhares de cabelos lisos Então como nesse canal a dona dele é cacheada Então a gente vai fazer juizar isso Porém, todas as dicas que eu dei aqui, elas vão servir pra todos os tipos de cabelo Seja cacheado, ondulado, liso Você tendo cabelo vai servir pra você E nos rostos redondos, o que é que acontece? Você fez lá as suas medidas, descobriu que o seu rosto é redondo e quer fazer o Big Shop, por exemplo Ai meu Deus, que costa esse cabelo eu devo fazer! Aí você vai e opta por um long bob E com o rosto redondo ajuda muito porque você deixando aquele franjão aqui bem pontudo na frente Ele já te ajuda a dar uma alongada no rosto E atrás pode, não tem problema, ficar num corte laranja ou então num corte mais redondinho assim Porque de costas ninguém vê o formato do seu rosto O que vai fazer toda a diferença é a parte da frente A franja também é super bem-vinda nesse formato de rosto Aí você faz aquele cálculo pra saber qual o tamanho da franja que fica melhor com você Dependendo da largura da sua testa, do tamanho do seu olho Enfim, se vocês quiserem, depois a gente pode se aprofundar mais falando sobre franjas aqui no canal A largura ideal seria abaixo do maxilar aqui na altura do ombro Para as meninas que estão em transição capilar, gente Não se desespere, se o seu cabelo não chegou até aí E você já quer fazer o big shop, faça! Depois o cabelo cresce e aí vai chegar na altura ideal Cabelo longo também, mais repicado aqui nas pontas É super show pra esse formato de rosto Porque o que você tem que fazer é tentar dar uma chamada de atenção Pra uma das extremidades do cabelo Seja pra parte de cima com a franja Ou seja, pra parte de baixo com as pontas mais repicadas Além do que, essa parte da zona repicada Ela vai tirar aquela atenção da bochecha, né? Que geralmente quem tem um rosto redondo tem a bochecha mais preeminente E aí você vai chamar a atenção pras pontas Então talvez o seu queixo apareça mais Se você também der uma investida na maquiagem Só com as sobrancelhas Você consegue mudar uma parte do formato do seu rosto Óbvio que a gente vai olhar e vai dizer Você tem um rosto redondo Mas com a sobrancelha A forma como você tira ela vai ficar super harmônico Aí aqui eu tenho um exemplo pra vocês De uma menina que ela tá perfeita, maravilhosa com o seu cabelo Porém, se a gente parar pra olhar essa foto A gente vai ver que ela deu uma ênfase maior no volume aqui, ó Na altura, exatamente na altura da bochecha E deixou um pouco o cabelo no comprimento dele Então a gente já olha e de cara diz É um rosto redondo porque ela deu ênfase à altura da bochecha Que é justamente o que mais identifica um rosto redondo O próximo é um formato de rosto que eu acho muito, muito lindo Que é um rosto quadrado E aí o que é que acontece com os cabelos deste formato de rosto? Fica muito da hora quando você faz um coque aqui em cima, sabe? Ou então corta curtinho nas laterais e deixa mais alto aqui um volumão em cima Porque isso ajuda a alongar mais o seu rosto E fica super chique, né? Um corte mais redondo também Deixando as pontinhas mais estilo Black Power, sabe? Super combina também com esse formato de rosto Porque aí já dá uma quebrada mais naquelas zonas mais fortes Que geralmente é o maxilar E a testa vê bem o desenho quadradinho do rosto Então se você agregar uma franja aí, meu amor Já fica muito, muito massa Você cortando o cabelo na altura do maxilar Isso vai evidenciar ainda mais o seu formato de rosto Que não é nenhum defeito Porém se você quer suavizar as suas curvas do rosto Que elas são tão expressivas Deixa o cabelo um pouco mais longo Coloca uma franjinha que aí já dá uma equalizada no seu rosto E vai ficar, ó, linda Ou então se você é do time das longas Mas bem longas mesmo Você deleta e a franjinha Se não, a franjinha vai te cortar E aí o legal seria ter um franjão, né? Só pra ter aquele volume aqui na frente Que já dá uma disfarçada Nas extremidades da testa Ou então deixa ele longão mesmo Assim, bem encaixadão E se você já gostou dessas dicas que eu dei aqui atrás Não esquece de deixar o seu like ou o seu dislike Se você não tiver gostado E se inscrever no canal E também ativa as notificações Porque nem sempre tem vídeo nos dias que é pra ser, né? Que geralmente é terça, quinta e domingo Às vezes eu dou uma mudada aí Mas é pra saber se você tá esperto e inscrito nesse canal Então ativa as notificações também Vamos pro último corte, formato de rosto Que é o meu formato de rosto Óbvio que não podia faltar É um formato de rosto que não é tão comum de se ver Mas existem pessoas que tem Então essas pessoas precisam ser notadas Assim como eu Que é o formato diamante Um dos vídeos que estourou aqui no meu canal Foi contornando um rosto em formato diamante Gente, eu não imaginei que esse fosse o vídeo Que mais ia explodir aqui Mas eu fiquei muito feliz Então, vamos lá Vou começar pelo meu, né? O meu corte de cabelo Ele é um corte estilo laranja Eu expliquei aqui mais ou menos como era No vídeo do Big Shop Que é o quê? O tamanho desse meu cabelo aqui de baixo É o mesmo tamanho desse meu cabelo aqui de cima Quando eles estão assim Eles são do mesmo tamanho E aí a moça corta desse jeito aqui Depois ela pega essa mesma mecha Com a mecha de trás E vai cortando na mesma altura E isso ela faz em toda a cabeça E como ela vai separando mechinha por mechinha O nome do corte leva de corte laranja Como uma laranja, entendeu? Eu acho que alguns... Eu acho que seria melhor falar a tangerina Mas... É laranja, né? O corte laranja é um dos cortes que fica ideal Em um rosto em formato diamante Também fica bom aquele corte degradê Eu cortei meu cabelo Já esperando que ele cresça do dia pra noite Sabemos que não é assim que funciona Mas quando ele estiver maior A gente vai poder ver um formato degradê O intuito nos cortes para rosto em formato diamante É não intensificar ainda mais Essa zona aqui Que é a parte um pouquinho abaixo da têmpora Que ela é mais preeminente no nosso rosto Então essa parte aqui fica mais pra dentro E essa parte daqui das maçãs do rosto Ficam mais pontudas assim pra fora O legal do formato de rosto diamante É que você pode cortar tanto um pouco aqui do maxilar Como um pouquinho abaixo Que ele super ajuda a dar uma disfarçada justo nessa zona Então as pontas ovaladas também Dão toda aquela harmonização no rosto Pra ele não ficar muito desigual Porque o chato desse estilo de rosto É que a gente tem as duas extremidades mais finas Mas se você souber usar um tipo de cabelo ideal pra esse rosto Vai dar uma harmonizada Long bob, né, amores? Quem não ama? Esse é o estilo de cabelo que eu mais amo na vida Não vejo a hora do meu cabelo crescer um pouquinho mais Pra eu poder fazer um long bob E ele simplesmente disfarça todas as áreas que a gente não gosta Que é justamente essa parte aqui das têmporas Aqui um desabafo pra vocês Eu sempre quis tirar aquelas fotos Que é um delineadozão pancado Com as sobrancelhas marcadas E a menina assim, bem linda Só daqui pra cima, sabe? Mas quando eu coloco isso na frente do espelho Gente, a câmera capta uma foto horrível E aí não dá, por quê? Porque eu tenho essa parte aqui mais pra dentro E não fica legal A gente nasceu assim, a gente vive assim Só tentamos dar aquela modificada aí Com os cortes de cabelo Se você gostou e quer ver mais outros tipos de cortes de cabelo De acordo com os rostos Triângulo, triângulo invertido Rosto longo e o que mais tiver por aí Deixa aqui nos comentários E se esse vídeo em dois meses Chegar a mil visualizações Olha, olha, olha a meta que vocês têm que cumprir Dois meses mil visualizações Gente, pelo amor, isso não é nada Isso não é nada E ainda Secrets faz aí disputa de 70 mil likes Eu tô pedindo mil visualizações Em dois meses E aí eu trago os outros tipos de cortes de cabelo Para os outros formatos de rostos Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe o que é que tem que fazer, né Me segue lá no Instagram Eu sempre tô postando várias dicas de coisa nos stories Tenho um destaque só pra filmes e séries do Netflix Então se você tá aí sem nada pra fazer E tá doido pra ver um filme Mas não sabe qual Vai lá dar uma olhadinha E aí você vai ter diversas indicações E eu sempre coloco minha opinião lá, tá? Um beijo, gente E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau! Tchau!